Quando eu dancei com você, roei Foi como sonhei, ainda ando com a esperança De te ver Você é água da minha sede Ah, um ar puro de respirar Quero viver essa vida com você A saudade virar-te Coisa mística de ver Lamento, não aguento Estar longe de você Água da minha sede 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 Lançamos de vento, vai e vem Com a rosa no amor Será que tá com falta de mim como tô de você? Eu com água doce ar, ar puro de respirar Eu já não aceito mais sofrer A saudade virar-te Coisa mística de ver Lamento, não aguento Estar longe de você Água da minha sede Água da minha sede Água da minha sede Água na minha sede, água na minha sede Da minha sede, sede, água na minha sede